Conheça a minha cidade e os melhores do comércio e serviço. Eu estou aqui para conversar com a proprietária e empresária Silvana Barros. Venha com a gente, vamos conhecer um pouco dessa trajetória de quase 30 anos da Recanto da Moda em Terra de Areia. Eu queria saber assim, a Silvana que está aqui agora no Recanto da Moda, como é que tudo começou Silvana? Começou de um sonho, de criança. Queria começar alguma coisa, e assim, tu queria experimentar uma roupa diferente e de repente começou a colocar a venda mais ou menos por aí? É, porque eu sou de uma família muito humilde e muito grande. A gente era, são 13 filhos, 14 na verdade. E dividia a loja com a tua casa? Dividia a loja com a minha casa. Quanto é que media a tua loja? 5 por 7. 5 por 7 era alugada, né? Era alugada, daí depois a gente comprou esse primeiro terreno. Agora é sede própria? Sim, sede própria. E qual é a fórmula para poder chegar a esse patamar aqui? Quanto tempo de loja já? Eu tenho 29 anos. A gente vai fazer 30 anos de loja agora dia 3 de outubro. A minha loja eu fundei ela em 1993. Qual é a fórmula para poder chegar a esse estágio aqui? Trabalhar. Humildade, qualidade. O que o pessoal encontra quando chega no Recanto da Moda? Bom atendimento, que é o que a gente preza bastante. Eu estou sempre conversando com as funcionárias. A diversidade de produtos, eu estou sempre tentando buscar o que o cliente procura. Agradecer a Deus todo dia, todo dia, todo dia. E, como eu digo, sempre agradecer sempre. Tu tem desde o infantil a moda? Desde o bebezinho até a senhorinha. Cama, mesa e banho, bebê e tudo. Bom, e quando o pessoal procura alguma coisa assim, eu vou trazer para a loja para colocar à disposição do cliente. Faz isso também? Faço, sim. A gente busca. Até hoje a gente pega a mercadoria como lugar pequeno aqui. Nossa cidade é muito pequena. Então, tem muitos clientes que a gente conhece. E até as próprias funcionárias, como hoje a loja é maior, eu já não consigo mais ter o direto com o cliente. Mas a funcionária sempre me passa. Então, o que o cliente está procurando, a gente procura buscar. Se é roupa de uma festa, porque sempre a festa é a mesma festa na cidade. Se tem agora, logo em seguida a gente vai ter o rodeio. Tem dia das mães. Então, a gente está sempre procurando. Dia das mães foca dia das mães. Páscoa foca mais em roupa de criança. Agora a gente até lançou umas promoções por causa do início da coleção. Faz pesquisa, corre atrás, vai em feiras. Corre atrás, sim, sempre. Giovanna, quem é que esteve contigo no começo dessa tua trajetória no mundo da mora? A gente começou, eu tinha 21 anos. Aí o meu marido trabalhava de caminhão. Aí a gente começou, eu ia de caminhão com ele. Daí eu botei sociedade com a minha irmã. Era uma lojinha pequena, foi a que eu falei, 5x7. A Zilda, daí a gente começou, eu buscava mercadoria de caminhão com ele, ia para São Paulo. Lá eu ia para o Brás, trazia mercadoria, às vezes em cima da carga. E daí a gente começou, trazendo sempre. Ela tinha uma confecção atrás. Alguma coisa não dava certo para o cliente, ela já costurava. E daí a gente foi. Foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Como é que é olhar para essa loja agora aqui e ver todo esse sonho sendo realizado? Agradecer. Sempre agradecer ao cliente, agradecer a Deus, primeiramente a Deus, depois ao cliente. E agradecer aos funcionários, os colaboradores que estão sempre com a gente. Muitos que já saíram, tem muitos funcionários que já saíram, que fizeram parte da nossa história. Que nem eu sempre digo, é parte da família Recanto. Então eu tenho uma família gigante. Maravilha. É a família Recanto, o Recanto da Moda, em terra de areia, Rio Grande do Sul.